A tarde, cara, noite Vem atropelando Todos chatos, desanimados Tá na hora de acordar e sair E ver que a vida é se divertir A noite é negro, os holofotes vasculham Toda essa escuridão A procura do lugar ideal Pra dançar e barbarizar Dança, segue de diferença entre o bem e o mal Dança, segue de diferença entre o inferno e o céu Dança, segue de diferença entre as trevas e a luz Dança A noite é quente, a noite é fria Uma droga de arrepiar E não importa, mas existe razão Não tem pecado, não tem perdão You and me and me Dança, segue de diferença entre o bem e o mal Dança, segue de diferença entre o inferno e o céu Dança, segue de diferença entre o bem e o mal Dança, segue de diferença entre o bem e o mal Dança, segue de diferença entre o bem e o mal Dança, segue de diferença entre o bem e o mal Dança, segue de diferença entre o bem e o mal Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.